A Câmara da Câmara Então, eu tive um premio com a Alta para dar de 4 a 1. O Consejo com os de Alta para estar presente, minha irmã disse que estará presente, então, para os demais ministérios, então, permiti-me dar também uma emenda de comunicação que está presente para ajudar os comunicadores aqui na comunidade. Então, eu me dava que era para ler o documento, então, depois a nossa cita morada, vamos a intercambiar, então, vamos lá com o nosso banco, que fantástico! Exato! Ok, vamos lá! Dia... Já o som se vai passar, nós tomamos a decisão do Consejo de Ministros, minha dica é a lei, mas nós tomamos o risco para nós que era organizado para nós que estamos fazendo para nós que estamos fazendo a comunidade, para nós que estamos fazendo a comunidade. Então, eu vou falar. Nós estamos falando sobre isso, e nós estamos falando sobre isso. Nós vamos lá, nós vamos lá, vamos lá, para ser capaz de tomar o preço. Este é o seu brilho? É um brilho? Ok? Então, o nosso Banco Orado, IBA e Contenido, de qual...